Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu dois colombianos envolvidos no tráfico de drogas aqui na capital. Com a dupla foram apreendidos 300 quilos de skank, além de arma e 12 mil reais. A droga estava enterrada em uma chácara no Tarumã, zona oeste da capital. Eles estavam usando como um local de estoque, eles estavam estocando essa droga escondida e diante dos compradores eles iriam lá e forneciam essa droga. Pegavam essa droga nesse local e levavam para esses locais conforme nós estamos agora com relação a prisão que a ROCAM fez. Os colombianos Carlos Alberto Rodrigues Ramirez e José Hermilson Pena Rivera eram os donos da maconha tipo skank. Eles foram presos pela ROCAM quando tentavam repassar parte da droga um comércio na noite dessa terça-feira. De acordo com o que aconteceu ontem, ele mesmo tentou revender uma parte da droga. Isso que iniciou a origem da descoberta do armazém de drogas. Os 300 quilos de skank foram avaliados em 2 milhões de reais. Assim que a substância fosse misturada e refinada, o valor chegaria a 8 milhões. Só neste mês as polícias civil e federal apreenderam 2 toneladas e 262 quilos de drogas. A maioria dos entorpecentes chega na capital pelos rios. Principal rota do tráfico de drogas foi o caso da apreensão dessa terça-feira. Acreditamos que a droga seja de origem colombiana, até pelo histórico da droga, pela proximidade com o braço de rio que tem, no Igarapé, e que ela tenha chegado via fluvial, porque é difícil de locomover uma quantidade dessa de droga. E também acreditamos que aquele local era um ponto de armazenamento de tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, com a dupla de colombianos, também foram encontrados uma arma calibre .45, munições e 12 mil reais. E no Dia Mundial do Consumidor, os órgãos de fiscalização fizeram uma atividade de orientação aqui na capital. A ação foi neste posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus. Procon, IPEM e a Agência Nacional do Petróleo entregaram cartilhas e orientaram consumidores. É importante que a gente possa ter certeza do que estamos abastecendo, bons serviços prestados para toda a sociedade. Isso é muito interessante. Nós estamos trabalhando diretamente com o consumidor, mostrando a eles o direito que eles têm de exigir, por exemplo, uma ação em posto de combustível, quando ele vier comprar o produto combustível, o direito que ele tem de exigir, por exemplo, os devidos ensaios, quando ele suspeitar de alguma diferença do fornecimento desse produto. A venda de combustíveis é uma das principais reclamações registradas pelo Procon do Amazonas. Sempre existe essa questão da denúncia sobre a questão da qualidade. E vale ressaltar que o consumidor tem o direito de solicitar o teste de qualidade feito no momento em que ele está abastecendo. É um direito dele. Testes de quantidade e qualidade da gasolina foram realizados hoje para os consumidores. Acho que devem intensificar mesmo, né? Porque a gente já paga um combustível caro e outra coisa, a gente não sabe se ele está adulterado ou se vem a litragem correta, né? Conforme a gente está pagando, né? Comunidades distantes aqui do Amazonas sofrem com a logística e a falta de infraestrutura. E um projeto do governo do estado inaugurado hoje vai levar serviços básicos a esses moradores. O barco Todos pela Vida faz parte do programa de atendimento itinerante e vai atender durante 100 dias municípios e comunidades rurais da Calha do Juruá. São oferecidos vários serviços como retirada de documentos e consultas médicas. É um avanço, eu diria, na cidadania, né? Você vê um morador lá do Juruá, da mais distante comunidade, ele não tinha nenhuma luz de esperança. O barco chega, levando cidadania, ele vai poder, se não tem a sua certidão de nascimento, ele vai poder tê-la. Se ele tem tempo e direito de se aposentar, ele vai se aposentar. Mas se ele tiver um problema na vista, que precisa ser de um exame, ele terá. Outras duas embarcações passam por reformas. Depois de prontas, vão atender os municípios da Calha do Purus e do Alto Solimões. A nossa meta é atingir, em média, 15 mil pessoas e número de atendimentos. E isso pode duplicar, porque uma mesma pessoa pode ir para o INSS, pode buscar o serviço de saúde, pode buscar o registro de nascimento, pode passar na oficina de mulheres e assim por diante. Na ocasião, o governador José Melo comentou sobre a situação do sistema prisional. É que hoje foi divulgado o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que apontou que a segurança é ineficiente, falta comunicação e infraestrutura nos presídios do Amazonas. Outro problema apontado pelo CNJ é o alto custo por preso aqui no Estado, muito acima da média nacional. Em dois anos dobramos o número de presos dentro do sistema prisional nosso. Durante esse período, o governo federal não deu um real sequer para fazer uma nova cadeia pública. Então, se a gente cumpre o nosso dever aqui fora, de poder botar preso dentro das penitenciárias, por outro lado, criamos um problema muito sério, que é amontoar presos. E hoje começou o ano letivo para 2.500 alunos do UNAT, a Universidade da Terceira Idade, aqui na capital. E olha, para essa turma, sempre é época de aprender um pouquinho mais. A alegria já é sentida na entrada. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Quando eu venho para cá, é minha casa aqui. Eu sou muito feliz que eu frequento aqui, olha, adoro aqui. Estou muito feliz, me sinto bem. Graças a Deus, eu não gosto de ter em casa, venho para cá todo dia. Fico com meus amigos, meus colegas aqui, meus professores. Espontaneidade e inteligência, esses jovens idosos têm de sobra. Eu não dou trégua para a velhice, eu quero é viver. Foi nesse clima de alegria que começaram hoje os cursos e atividades para os 2.500 alunos idosos aqui da capital. Ao longo desse tempo, 11 mil idosos já passaram pela UNAT. E agora nós temos 30 cursos de extensão voltados para os idosos, temos cursos de pós-graduação para quem já terminou a universidade, para formar cada vez mais um número maior de consciências voltadas para o envelhecimento na sociedade. Pilates, caminhada, fisioterapia, natação, inglês, teatro e música são algumas das atividades oferecidas. Melhor do que ficar só em casa aqui, a gente interage com amigos, estuda, tem muitos professores bons, todo mundo é bem recebido aqui. Esta unidade da UNAT na Zona Oeste vai ganhar um centro de pesquisa para estudar a longevidade e qualidade de vida dos idosos. Uma parceria com a Assembleia Legislativa do Amazonas. É uma universidade da terceira idade e eu acho que é papel também do poder público, principalmente dos parlamentares, além de elaborarem leis, como eu tenho feito, mas de colocar recursos no orçamento que possam garantir melhor qualidade de vida para as pessoas idosas no Amazonas. E é um trabalho que envolve educação, saúde, envolve muita a percepção de que o idoso tem uma nova fase da sua vida, e precisa aproveitar essa fase da sua vida, sendo respeitado e sendo apoiado. A data de inauguração do centro ainda vai ser definida. A gente fala de música porque neste sábado tem mais uma edição do Vila Mix. O festival vai ser realizado pela primeira vez na Arena da Amazônia e reúne os principais nomes do sertanejo da atualidade. Por isso os fãs contam as horas para assistir os ídolos. Elas são apaixonadas. Uma foto com o ídolo já é um sonho realizado. Jorge e Matheus Matheus e Cauã Luan Santana Bruno e Marrone Simone e Simária A Louca E Jonas Esticado Essas são as atrações do maior evento sertanejo do país, que vai acontecer mais uma vez em Manaus. No dia 18 deste mês, neste sábado, a Arena da Amazônia será palco do Vila Mix, onde sete nomes do sertanejo universitário vão se apresentar. E quem ganha com tudo isso são os fãs. O fã-clube Logo Eu em Manaus existe há quatro anos. Os ídolos? Jorge e Matheus. A Cris já conseguiu foto com eles e a ansiedade toma conta para o grande dia. O sentimento do Jorge com as fãs e das fãs com o Jorge é inexplicável. Não conseguiu explicar. Essa é a verdade. A expectativa é muito grande, a saudade também. Então a gente está na expectativa para o Jorge e Matheus para ver e matar a saudade. Já o fã-clube de Matheus e Cauã também espera ansiosamente o Vila Mix para ver de perto a dupla. Uma oportunidade de ouvir cada música ao vivo. Todo show é diferente. Sempre tem coisa nova, é uma expectativa muito grande e eu espero o melhor deles, porque é uma turnê nova, vem música nova do novo DVD deles, então para mim vai ser perfeito. A expectativa é maravilhosa, que eles estão com a nova turnê e a gente está muito ansioso e morrendo de saudade também, porque toda vez que a gente pode estar tendo para a gente acompanhar o show deles aqui, então a gente está muito feliz. O Jairo vai até o show com a namorada. Foi depois de uma música da dupla Matheus e Cauã que o namoro alavancou. Meu amorzão aqui, várias músicas que têm a ver com a nossa história, como a gente se conheceu. Aí a gente está indo mais para ver eles mesmos. A área do festival está dividida em quatro setores. Front stage, camarote e extravip, pista e camarote comum. Os ingressos estão à venda no estande da fábrica de eventos no Amazonas Shopping. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.